Agora nós vamos direto, sem intervalo, até 7 e 10 da noite. Equipe de reportagem ao vivo lá na Vila Multirão. Joga na 3 comigo aqui, por favor. Vou direto para a Avenida do Povo, lá no imóvel onde um avião bimotor caiu em cima de uma casa. Seis vítimas até agora. Três já foram, já chegaram ao pronto-socorro do UGOL e três estão a caminho. Provavelmente já chegaram também ao pronto-socorro do UGOL, porque o Hospital de UGências da região noroeste fica muito próximo, graças a Deus, à Avenida do Povo, na Vila Multirão, região noroeste, onde esta aeronave caiu. Um avião bimotor com documentação regular caiu em cima de uma casa. Quem foi o primeiro repórter a chegar lá e está lá até agora, na melhor posição, bem posicionado, é Fred Silveira e Juscelino Noleto. Somente só ao vivo, é só aqui no Cidade Alerta que você acompanha o que acontece no Estado. Fred, o que está acontecendo aí agora? Pois é, Branquinha, atualizando, inclusive fazendo a correção do que eu disse agora há pouco, são seis vítimas, como você disse. Dessas vítimas são quatro homens e duas mulheres. Cinco já chegaram no UGOL e uma dessas vítimas continua aqui no local, que é o homem que está tendo nesse momento a polícia. Aliás, os bombeiros estão tentando reanimar. O tenente aqui é o meu lado, a gente vai conversar um pouco com ele. A situação aqui é uma situação realmente complicada, porque várias vítimas tiveram que ser tiradas lá do local do acidente e a gente percebeu ali que é um local realmente complicado até para esse socorro. Boa noite. Sim, com certeza. Seis vítimas, como você disse, quatro homens e duas mulheres. Nós atuamos em conjunto com as equipes da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, para retirar essas vítimas e conduzir ao hospital. Nós estamos com a vítima ainda sendo reanimada aqui no local para tentar estabilizar e levar para o hospital. Levamos três vítimas, com o apoio do SAMU também, levaram mais duas vítimas e ainda estamos trabalhando até para prevenir situação de incêndio e trazer segurança para a comunidade daqui. Era justamente essa minha pergunta. A gente percebeu que um caminhão-pipa dos bombeiros acaba de chegar. E lá no local onde eu estava agora há pouco, a gente percebeu também que os bombeiros usaram água para resfriar essa aeronave. Há de fato um risco de um novo acidente? Agora a situação está controlada. Quando a queda da aeronave, a gente teve o derramamento de combustível e por causa disso nós trouxemos as equipes de combate a incêndio para fazer o resfriamento e a prevenção da situação. Agora está controlado, mas a gente mantém o isolamento e mantém o resfriamento para não ter risco. Agora, tenente, a gente percebe que várias viaturas foram utilizadas aqui até mesmo para o socorro. Não somente dos bombeiros, como também viaturas do SAMU. A gente percebe, inclusive, que uma delas agora sai no local. Todas as vítimas, fora esse homem, que ainda se encontra aqui, já foram encaminhadas para o local. Esse homem, ele vai ser entubado? Eu percebi que agora há pouco as equipes disseram em entubamento. Qual que é a situação real dessa vítima? A vítima estava em parada cardiorrespiratória, está sendo feita ali as manobras de reanimação, foi entubada na viatura e está sendo conduzida ao hospital. Então é uma vítima grave, assim como uma das vítimas que o corpo de bombeiros também retirou estava em estado grave. Todas estão sendo levadas ao hospital, ao UGOL, que é a unidade hospitalar mais próxima daqui, para que a gente consiga dar um atendimento de qualidade para eles lá. Durante o socorro, alguma dessas vítimas chegou a ventilar alguma situação? O que teria acontecido? Não, as vítimas estavam em desespero, as que estavam conscientes estavam desesperadas, a gente tinha vítimas inconscientes também, então assim, a gente não tem mais detalhes das causas do acidente. Obrigado, tenente. Olha, a gente até respeitando o trabalho das equipes, deixa eu conversar também com o Major Gonzaga aqui ao meu lado. O tenente chegou agora há pouco, o pessoal está levantando, Branquinha, as informações, até a todo instante elas chegam aqui como informações novas. Agora nós percebemos, desde o primeiro momento em que a nossa equipe chegou aqui no local, um trabalho muito duro da própria Polícia Militar. Nós, inclusive, presenciamos alguns policiais ajudando a carregar essas vítimas, como eu disse, o local de difícil acesso e a polícia trabalhando o tempo inteiro. A gente percebeu, Major, eu vi o desespero dos policiais aqui para tentar socorrer essas vítimas, até porque a Polícia Militar também foi uma das primeiras que chegou aqui no local. Boa noite. Isso, boa noite a todos. Nós deslocamos rapidamente, após ter conhecimento do fato. Então, assim que a gente chegou no local, nós já fizemos o isolamento, conseguimos dar apoio para aqueles tripulantes que estavam em melhor situação. Fizemos os primeiros socorros nesses indivíduos, acionamos o corpo de bombeiro, competente para esse tipo de situação. Enquanto isso, duas pessoas ficaram nas ferragens. Então, nós aguardamos a chegada do corpo de bombeiro para usar da técnica deles e retirar da melhor forma possível. Agora, Major, qual que é a situação? Porque a gente percebeu que atingiu uma casa na parte dos fundos, aliás, duas casas. Tem informação de que algum desses moradores estava no local, ficou ferido? É, nós temos a informação de que dois moradores estão na parte superior da casa, mas, graças a Deus, nada aconteceu com eles. Estamos aguardando alguma vistoria inicial do bombeiro para, assim que possível, descê-los e lá em cima não ficar mais ninguém. Um trabalho que vai se estender praticamente durante a noite inteira, porque tem muito que ser feito aqui ainda, até pela própria Polícia Militar. Provavelmente. A gente vai manter o local isolado, até porque deve-se haver aqui perícias, né, de vários órgãos para detectar a causa do acidente e qual que é a atual situação da estrutura aqui do local onde caiu a aeronave. Ok, Major, obrigado e parabéns pelo trabalho do senhor e da sua equipe. A gente está mostrando agora, o pessoal dos bombeiros passando aqui agora. Branquinha, a gente até vai sair aqui da frente, porque, possivelmente, eles vão auxiliar na transferência desta outra vítima, que é um homem... Vem comigo aqui, cabecinha. Ele está logo aqui atrás, há todo um trabalho sendo feito. Olha a movimentação de policiais aqui, justamente para abrir o caminho, porque esse homem, ele vai ser entubado, como o próprio tenente nos contou, daqui ele deve ser encaminhado também para o hospital. Mas isso só vai acontecer, Branquinho, no momento em que a situação, o estado de saúde dessa vítima estiver estabilizado. Enquanto isso não acontecer, só para você ter noção, nossa equipe já está aqui há mais de 50 minutos e durante todo esse tempo que a nossa equipe presenciou, o momento em que ele foi colocado aqui no local, as equipes do SAMU também tentando fazer esse trabalho de reanimação, até agora a gente continua, então, acompanhando todo esse esforço para que esse homem saia daqui no estado estável e seja encaminhado para o gol, Branquinho. Ao vivo com imagens de Juscelino Noleto, Fred e Silveira no canto direito da tela, ao vivo lá no atendimento, eu quero no canto esquerdo. A maior cobertura neste momento e ao vivo do estado de Goiás é da Record TV Goiás, do Cidade Alerta, eu quero imagens de cima. Giovanni Drone traz imagens de cima, a gente consegue ver o avião, a gente consegue ver o avião. Coloca a imagem do Giovanni e o Fred está me chamando, eu vou falar com ele de novo. Fred? Branquinho, por favor, eu estou só aproveitando aqui, a doutora Adriana, ela estava saindo agora do atendimento, a gente pegou ela aqui para bater um papo com a gente. Qual que é a situação, doutora, do paciente? Ele está gravíssimo, entubado, tem um TCE grave, trauma de tórax e abinominal. A gente conseguiu fazer duas drenagens em torácino bilateral nele e agora ele está sendo encaminhado para o gol. Ele está gravíssimo, usando drogas vasoativas. Agora, doutora, a gente percebeu que foi um longo trabalho para todo mundo, vocês do SAMU, o bombeiro, para reanimar, tentar trazer esse cara de volta. Sim, sim. A gente está tentando ainda, se Deus quiser, ele vai chegar no gol bem. Tá bom, obrigado, viu, doutora, pela disponibilidade. Branquinho, a gente pegou aqui de última hora, a doutora chegou agora, inclusive trocando as luvas ali com bastante sangue, o trabalho que foi feito pela equipe do SAMU em parceria com o pessoal também dos bombeiros. Então, para você ver, a todo instante, a gente mostra a movimentação. Juscelino, vem comigo aqui. E aí, eu quero aqui, Branquinho, entendeu? Inclusive, parabenizar a equipe, o pessoal da Polícia Militar, todo mundo que está aqui empenhado. Olha só, a movimentação, o trabalho feito, agora há pouco, como eu disse, Branquinho, é nessa UTI móvel, a gente está mostrando ali, os colegas estão trabalhando ali também, mas o homem continua no local, ainda não foi estabilizado o quadro de saúde dele. O pessoal está tentando fazer essa correção para daqui então, Branquinho, ele seja levado com urgência, porque o caso é considerado grave, a própria médica do SAMU, a doutora Adriana, disse isso, para que daqui ele possa ser então transferido. A gente percebe ali, que os bombeiros estão também recebendo todo o auxílio ali, porque eles vão abrindo caminho, porque o estado de saúde desse homem, que não teve ainda nenhum nome nem a idade reveladas, ele é estado grave, merece toda a atenção, uma cirurgia de urgência foi feita aqui no local, como a própria médica disse, e a gente continua acompanhando, e a qualquer momento, a gente volta com vocês ao vivo, Branquinho. Fred Silveira, no local dos fatos, nesta ambulância, está sendo atendida a vítima mais grave, estado gravíssimo, o Fred trouxe em primeira mão a informação da atendente, e ela disse que foram feitos todos os procedimentos, inclusive de reanimação, e agora a estabilização é esperada, para que ele possa ser deslocado até o UGOL, três vítimas, é certo, que chegaram ao pronto-socorro do UGOL, e outras três vão também, seis vítimas até agora, essa aeronave é de seis lugares, há informação, cinco, olha, olha só, há informação atualizada que me chega, só resta esta vítima, cinco já chegaram ao UGOL, que é logo ali perto, nós estamos ali, imagens da Avenida do Povo, na Avenida Mutirão, cinco vítimas, há informação atualizada que chega, chegaram ao UGOL, somente esta vítima, provavelmente, no estado mais grave, como a atendente acabou de dizer, estão esperando a estabilização, para que ela seja transportada em segurança para o hospital, vamos torcer para que isso aconteça logo, do lado esquerdo você vê imagens de cima, eu quero aí também, pode separar aí que eu quero as imagens do Giovanni Drone, o drone do Giovanni está lá, está por cima, você vai ver com detalhes, como é que ficou a aeronave, ela caiu ali, praticamente aplanou, em cima desta casa, está. E aí,